O que é peixe? Tudo do Rio Tietê que subiu. Tudo do Rio Tietê. Bebeu o camão aí, tá? Tudo que subiu do Rio Tietê, olha. Tudo corimba. Olha. Olha o tamanho dessa aqui, olha. 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 Toneladas de peixe. Peixe do corimba. Jardim Elizabeth. Olha. Olha. Tudo isso aqui é peixe que subiu do Rio Tietê e corimba. Olha. Olha pra aqui, olha. 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 Agora eu caí. Não foi dessa vez. Caí na água. Olha. Olha. Obrigada.